Esse é o Marconflix e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um grande jogo pra você se divertir com a sua família, seus amigos, na escola Vamos lá! E é mais um, claro, do nosso ídolo Silvio Santos! Então se não aparecer o Silvio aqui logo de cara é só você digitar Silvio Santos São vários jogos, você já viu aqui no canal Roda Roda você já viu o show do milhão e agora nós vamos para o jogo das três pistas. O jogo é muito simples tão simples quanto esse avatar do Silvio que está aparecendo aí mas vamos lá, vamos jogar. Quem vai jogar? Vou pôr Marcão contra a nossa colaboradora Pat existem 12 envelopes como eu que estou jogando, eu começo mas vamos no primeiro. É um crustáceo é um crustáceo, crustáceo é lagosta, vamos lagosta não, possui uma carapaça nas costas carapaça nas costas, sei lá tartaruga tartaruga habitam regiões litorâneas caranguejo, caranguejo, mora na praia Marcão acertou, próxima agora é a vez de parte, parte e escolhe um envelope vamos ver, é um mamífero, é um mamífero vamos ver, é um mamífero baleia nativo da África nativo da África não tem baleia africana nativo da África, leão preto e branco preto e branco preto e branco preto e branco zebra, zebra preto e branco bate acertou vamos lá certo, muito bem, próxima Marcão escolhe um envelope é um mamífero tem muito mamífero aqui cachorro encontrado em várias regiões a gente encontra cachorro em várias regiões sei lá então, gato símbolo pascal símbolo pascal não é do teorema de pascal deve ser da páscoa na páscoa nós temos coelhos muito bem, coelhos vamos ver reta resposta Marcão acertou, próxima mate escolhe um envelope é um inseto formiga voador voador, inseto voador nós temos mosca acertou acertei próxima Marcão escolhe um envelope é uma ave é uma ave sei lá pomba pomba domesticada papagaio ovos bacalh bacalhinha Marcão acertou está muito bem a coisa bate escolhe agora o envelope é um anelidio anelidio o que é anelidio cobra anelidio não sei lá vive enterrada a minhoca a minhoca Marcão acertou também colocou cobra com anelidio e já viu se acertasse aqui Marcão escolhe o envelope é outro mamífero é um mamífero cavalo com hábitos nocturnos com hábitos nocturnos deve ser uma coruja caipira voador ué mas a coruja não voa sei lá tamborcego acertou está difícil o jogo aqui bate escolhe o envelope é um inseto o que sobrou mosquito voador e mosquito não voa sei lá abelha de novo abelha possui asas brilhantes asas brilhantes borboleta parte acertou muito bem um envelope é uma ave sobrou tucano com penas e várias cores vai e tucano tem várias cores qual colorido que tem sabiá imita a voz humana vamos apagar eu acertou arte escolhe o envelope é um anfíbio o que era anfíbio não me lembro mas cobra era anfíbio cobra estou bem aqui se alimenta de inseto se alimenta de inseto se alimenta de inseto o sapo o sapo se alimenta o marcão acertou isso não está mais essa parte das dos gêneros de espécies classe e subclasses o marcão escolhe o envelope é um inseto outro inseto sei lá cigarro vive de 1 a 3 anos eu sei lá o que vive de 1 a 3 anos sei lá barata produz luz opa produz luz é importante seria cpfl seria eletropaulo seria light produz luz o que é aquele que produz luz mesmo tempo produz luz produz luz ahn vagalume vaga ahn eu escrevi errado olha vaga traço lume isso aqui vou verificar depois se está na norma ter ou não ter o hífen aqui no meio ninguém acertou ahn tá bom então o último envelope é mamífero mamífero onça felino uai e a onça não é? tá bom então é tigre muito rápido muito rápido muito rápido gato não bom é o carro né jaguar tem que ser leopardo ahn ahn ninguém acertou ai 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 próximo Marcão venceu mas cadê a pontuação cadê a pontuação não tem a pontuação mas esse jogo é muito pobre podia colocar a pontuação aqui no final não sei se quem ganhou foi Marcão se foi Patti ou foi o auditório mas é isso joga novamente aqui você tem as regras que foi aquilo que você viu não precisou nem ler as regras né pra você conhecer e foi isso esse foi mais a nossa grande dica de um joguinho bem divertido pra você passar as suas tardes e também adquirir a sua cultura pelo menos no aspecto de mamíferos aves pássaros insetos e outros itens da selva animal você vai compreender e conhecer melhor muito obrigado e até a próxima por mais a próxima Tchau, tchau.